Os senadores chegaram a Caracas, capital da Venezuela, ao meio-dia, mas só puderam descer do avião a uma da tarde. Eles foram recebidos pelas mulheres dos líderes de oposição presos e por muitos jornalistas. Nós estamos aqui em nome do Congresso Brasileiro para manifestar uma posição humanitária, inclusive pedindo o encerramento da greve de fome por parte de Leopoldo Lopes, buscar fazer couro a outras lideranças democráticas do mundo pela libertação dos presos políticos e também cobrar a definição da data das eleições parlamentares, que devem acontecer, inclusive, sob a fiscalização de organismos internacionais. Ao sair do aeroporto em direção à prisão, onde está um dos líderes, Leopoldo Lopes, a van dos senadores foi detida por cerca de 100 manifestantes que bateram na lataria e atiraram pedras. Estávamos para visitar o presídio, onde Leopoldo Lopes se encontra em greve de fome há 25 dias e a polícia apenas acompanhou à distância e o embaixador simplesmente não está conosco. Em seguida, a van tentou se locomover, mas todas as ruas e avenidas ao redor foram bloqueadas. Essa posição foi toda montada pelo governo, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Isso é algo que realmente eles estão interrompendo todo e qualquer diálogo com o Congresso Nacional. A única saída foi retornar ao aeroporto. Isso é a constatação clara de que aqui não há liberdade nem de ir e vir e nem muito menos democracia. Aquilo que nós presumíamos que era a ausência de democracia, de liberdade, de direito institucional, de liberdade de expressão, é uma realidade absoluta porque sequer nós que viemos em missão oficial estamos conseguindo deixar o aeroporto de Caracas. É uma experiência nova para mim, para que a gente possa dar uma atenção maior aqui para a Venezuela porque os nossos irmãos que estão aqui lutando na trincheira contra esse regime aqui com certeza estão sofrendo muito. A comitiva de senadores da oposição pediu a saída da Venezuela do Mercosul. Quando o Congresso Brasileiro apoiou a entrada da Venezuela era justamente pensando em estar apoiando um país democrático. O governo brasileiro precisa tomar a atitude que todos esperam que é exigir. Olha, desse jeito não pode ficar no Mercosul. Após duas tentativas frustradas de cumprir a agenda, os senadores foram embora. No Brasil, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, repudiou os atos de intolerância. Qualquer agressão à nossa delegação é uma agressão ao legislativo. Eu estou telefonando a presidente e vou cobrar do governo brasileiro uma reação altiva contra os episódios narrados pelos senadores.